Para terminar a nossa sequência de aula sobre a polaridade das moléculas, eu quero mostrar aqui para vocês duas moléculas que não são simétricas. Nós vimos na última aula que, por ser simétrica, a molécula BCL₃ possui uma força resultante igual a zero e, por isso, ela é apolar. Já as moléculas de água e de amônia não são moléculas simétricas e, por isso, a força resultante aqui nas duas vai ser igual a zero. Vamos montar a molécula de água aqui. O oxigênio é o átomo central e o oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada de valência, sendo 2 pares de elétrons e 2 elétrons livres. Vocês viram como eu fiz? Para encontrar a quantidade de pares de elétrons livres, vocês colocam os elétrons circulando a molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? 2 pares de elétrons e 2 elétrons livres. Eu já desenhei nesse formato aqui, que é para ficar um pouquinho mais didático. Então, cada elétron livre desse vai realizar uma ligação com o hidrogênio. Então, a forma aqui da molécula é uma forma em V, está vendo? É uma fórmula assimétrica e ainda tem a presença aqui de pares de elétrons. Os vetores aqui estão na direção do oxigênio, uma vez que ele é o átomo mais eletronegativo da molécula. Então, existe aqui uma resultante, nós vamos somar ali aqueles vetores, os vetores. Ai, desculpa, estou engasgando aqui. Então, vamos somar os vetores. Um vetor aponta para cá, o outro vetor aponta para cá, concordam? Se eu fizer aqui a regra do paralelograma, traçando uma paralela aqui e outra paralela. Opa, que não ficou muito paralela, né? Vamos fazer aqui melhorzinho. Uma paralela aqui, nós vamos ter uma resultante apontando aqui, nessa direção, nesse sentido, nessa direção. Então, a força resultante aqui é diferente de zero. A molécula de água é uma molécula o quê? Polar. E observem que interessante, o vetor está aqui no sentido do par de elétrons negativos, tá bom? Agora, vamos fazer aqui para a molécula de amônia. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos, de novo, determinar a geometria dessa molécula. Como que nós vamos fazer? O nitrogênio é o átomo central. Nós sabemos que ele tem 5 elétrons na última camada de valência. Então, vamos desenhar esses elétrons aqui. 1, 2, 3, 3, 4, 5. O nitrogênio, então, tem 3 elétrons livres que vão estabelecer ligações com os hidrogênios e um par de elétrons que nós chamamos de não ligantes. Então, os hidrogênios estão ligados aqui. Vocês podem observar que o nitrogênio tem uma estrutura molecular piramidal. Se a gente tentar desenhar aqui, forma-se uma pirâmide aqui de base triangular entre o par de elétrons negativos e os hidrogênios. Tendo aqui o par de elétrons não ligantes em um dos vértices e, nos outros vértices, os átomos de hidrogênio. O átomo mais eletronegativo é o nitrogênio. Então, o vetor está aí na direção, no sentido do nitrogênio. E, se eu fizer aqui a soma desses vetores, vocês vão encontrar uma resultante também aqui apontando para o par de elétrons não ligantes. Olha que interessante, vamos somar esses dois vetores aqui. Tem um vetor para cá e um vetor para cá. Se eu fizer a regra do paralelogramo, então, eu vou encontrar aqui um vetor resultante apontando aqui nessa direção, nesse sentido. Se eu somar esse vetor a esse terceiro vetor aqui, somando esses dois vetores, eu vou encontrar um vetor resultante maior, nesse tamanho aqui, não é? Ou seja, a força resultante aqui também é diferente de zero. A molécula de amônia é uma molécula o quê? Polar. Ok? E observem, o vetor resultante está novamente na direção do par de elétrons não ligantes. Então, toda vez que uma molécula for composta por um átomo central que possui um par de elétrons não ligantes, vocês podem já considerar essa molécula uma molécula polar, porque a soma de vetores não vai ser igual a zero. Aqui eu esqueci de colocar o diferente, né? Diferente de zero. Ok? Um grande abraço! E se vocês tiverem dúvidas sobre a polaridade das moléculas, envie para nós através do site quadro.com.br. Bons estudos!